Estou muito feliz. Eu fico feliz quando eu entrevisto uma pessoa e essa entrevista rende. Eu consigo passar alguma coisa que seja boa, mas fundamentalmente o bom entrevistador é aquele que tira a coisa do entrevistado. E o Vinícius Bergantin, novo técnico do Retro, entrou no hall daquelas entrevistas que eu fiz e que ele me acrescentou, o entrevistado me acrescentou muita coisa. Torço muito para que dê certo. 2.134 pessoas entraram na live e acredito que a maioria, a grande maioria, tenha ficado satisfeita. A última vez que eu tinha entrevistado um treinador que tinha ficado com esse grau de felicidade foi com o Dorival Júnior. Quando eu falei para ele, te prepara para ser o treinador de um time lá do sul-sudeste do Brasil que tenha muito dinheiro, porque você é um cara que tem um conteúdo muito bom. O Vinícius Bergantin, de todos os que passaram recentemente aqui, é o mais bem preparado nessa primeira avaliação. Eu erro, mas também acerto um pouquinho.